Dr. Kentucky, Cabuló, Dead Speaker, Two Oaks, passando lá atrás a prima qualitar, vai chegando Dr. Kentucky, Two Oaks já está colocado, aproximação para Hungry Times, vai chegando Dead Speaker, Dead Speaker no segundo box, lá por fora a pesca esportiva, vai chegando, lá por fora no peso pluma, entrando de ré, Dead Speaker, colocado Cabuló, E vamos ao pulo de partida, terceiro par, hipódromo da Gávea, tudo pronto, impaciência de Dead Speaker, tudo pronto, vamos lá seu estado, vamos lá Euclides, Indujari, impaciência de, atenção foi dada, partida para o terceiro par, partida boa, Two Oaks toma a ponta, cabeça de vantagem, Indujari corre em segundo, um corpo inteiro, Dead Speaker corre em terceiro, Em quarto, Lá por fora, Dr. Kentucky, em quinto, Hungry Times, em sexto, Cabuló, em sétimo, pesca esportiva, pesar a seta dos mil e cem metros, sinal de junta, cerca em tena, Two Oaks tem meio corpo, um corpo inteiro, Lá por fora, Indujari em segundo, dois e três, Dead Speaker por dentro, em terceiro, cabeça, Dr. Kentucky em quarto, um corpo inteiro, Cabuló em quinto, lá por fora vai avançando, Hungry Times, em sexto, pesca esportiva, por dentro, próximo em sétimo, vão cruzando os oito centos, Do vencedor, Two Oaks tem meio corpo e vantagem, Indujari vai atrás dele, corre em segundo, dois e três, Dead Speaker corre em terceiro, Dr. Kentucky, balançado em quarto, Cabuló, próximo em quinto, Hungry Times, em sexto, pesca esportiva, sempre por dentro, em sétimo, vão torno a curva chegada, e entram pela reta final, Indujari vai avançando sobre o Two Oaks, aberto o Cabuló, Agora o Dead Speaker vai avançando com boa ação, mais aberta, avança a pesca esportiva, como Dr. Kentucky, e mais aberto o Cabuló, pisaram os trezentos, o Dead Speaker já dominou, livrou cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, vai embora, tira, dois, três, cobre de vantagem, cá por fora, Cabuló e Dr. Kentucky lutam pela segunda, na ponta, Dead Speaker com dois, três, quatro, A luta vai ser pela segunda, esse eu vou falar, hein, vão pegar só na ducha, com quatro e cinco, Cabuló e Dr. Kentucky lutam pela segunda, cruzam a faixa final, Dead Speaker, Dr. Kentucky, Cabuló, até Two Oaks, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipótamo da Gávea, anunciamos a faceta.